Doutor Saldiva, até quando as doses de reforço vão ser necessárias? Será que nós estamos próximos de uma vacinação anual? Eu acho que vai acontecer isso assim como acontece para a gripe, né? Que você vai ter que tomar, por causa das características desse vírus, ele consegue um escape imunológico porque vai caindo a nossa imunidade. Além disso, como acontece também com a gripe, vão surgir novas variantes. Então, acho que vai fazer parte do esquema de vacinação anual a vacinação contra a Covid-19. E eu acho que isso, e também é interessante, né? Que você mostra aquilo que todo mundo já sabia, que a vacinação faz bem para a saúde. E a Natália, ela falou uma coisa certa, porque a ideia antigamente era de um apelo à natureza, né? Da big pharma, coisas que não são naturais e tal. E agora entra também essa história da liberdade individual que não pode aceitar uma designação, digamos, coletiva. Que sempre também existiu, mas agora está muito forte. Só queria dizer uma coisa. Hoje, por exemplo, existe uma... Esses leitos de UTI que são ocupados predominantemente por pessoas que não tomaram vacina, além de prejudicar a pessoa que está doente e que se arrepende, existe um arrependimento tardio na hora que você está indo lá para o... Sim. Está impedindo que doenças como câncer e cirurgias cardíacas sejam tocadas. Ou seja, vai morrer gente por desassistência ou por progressão de doenças que poderiam ser curadas. Então, eu, pessoalmente, eu acho que essa história da liberdade individual, ela funciona até a página 2. Desde o momento que a sua decisão não interfira com as outras... Não afete a vida do outro. A vida dos outros, né? Então, é muito fácil exercer a minha liberdade individual quando eu vou estar tomando uma decisão por mim, mas também por outros que não podem... Que não tem nada a ver com a sua decisão individual. Por isso que talvez seja considerado um autoritário, que é mais ou menos o que eu sou. Agora, doutor Saldiva, uma triste realidade do mundo é que boa parte da população dos países pobres não estão vacinadas ou não tomaram a segunda dose. Essa desigualdade de imunização, não adia o fim da pandemia? Lógico. E a vacina, para mim, também, agora eu vou ser chamado de mais autoritário ainda. A vacina não é uma commodity, ela é um comum, é um bem comum. Porque, principalmente agora, quando você pega uma variante nova, ela atinge centenas de países, ou quase uma centena de países em poucas semanas. Então, não adianta você prevenir o seu país quando as suas fronteiras estão abertas por causa do trânsito muito grande entre pessoas e mercadorias. Então, se a gente vai ter que usar uma estratégia de prevenção global que vai fazer com que tenha que chegar a vacina a países que não têm nem estrutura de saúde, nem recursos para comprar essa vacinação. Então... 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 Então...